Confie em Deus sempre. Confie em Deus acima de tudo, pois Ele estará presente quando mais ninguém estiver. O poder dEle não tem limites e será usado em nosso benefício nos momentos mais angustiantes da nossa vida. Deixe-se guiar por Ele. Procure uma orientação superior à dos homens. Deus sabe o que é melhor para nós e sempre nos mostrará o caminho que devemos seguir. Mesmo quando tudo parece perdido, quando as dificuldades se acumulam, mesmo quando parece não haver saída. Você pode confiar em Deus, pois tudo pode faltar e todos podem abandonar a sua vida. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie no seu tempo. Pois se hoje você está mal, é porque deve aprender e evoluir no seu caminho para chegar a um lugar melhor. Tenha fé e confiança em nosso Senhor e Ele mostrará onde deve pousar os seus pés e qual é o seu rumo. Deus não se esqueceu de você, nem está demorando sua justiça, apenas para tudo a um tempo certo. E se continuar lutando e acreditando, em breve chegará a felicidade que Deus tem guardada para você. Tenha fé e confie sempre em Deus.